O que é isso aqui? Bora! Ó, bagulho doido! Outra BMX cara? Outra mano, é coisa do zero! É coisa do zero! Caralho, eu odeio BMX! Outra BMX! E detalhe, você gosta de skill test? E detalhe que tem o nome do Torraço na corrida Nossa, Torraço Gamer Gamer? Puta que pariu Ah, na moral cara, corredinha de BMX Vamo lá, vai É O que que vai dar? Tem umas pedras aqui no meio É down fucking hill Down fucking hill, vambora Vambora É down hill gente, não é skill test Não perguntei o que era não, só mandei Tomar no cu Caralho, o Cross ta parecendo Canguru A galera ta toda Tem paciência, como assim Para de pular ai Canguru brabo Canguru brabo Caralho Puta que pariu Caiu ai Caiu ai Léo Eu fui pular igual o Cross, tomei no cu Eu também Tu foi pular? É rapaz Caralho Que par de thumb Quero mais do que você se foda ai Que par de thumb Tô indo ai embora rapaz Bora 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 Eita Boa Boa Ai Caraca velho Eita Essa é a maneira Eu só gostei Bora Então você ta dizendo que de São Paulo não é legal Eu não entendi Entendi É assim? Você é assim Zera? Não não Quero deixar registrado aqui que meu maior sonho é sair da Rio de Janeiro para São Paulo porque acabou de frio Então você não vai vir para São Paulo não Vai para outro lugar Vai para outro lugar Eu sou de tatuini Eu sou de tatuini Do espaço já é Para mim é frio Eu cheguei no aeroporto de São Paulo Eu botei o casaco Eu fui para o aeroporto do Rio de Janeiro de casaco Bom eu só sei de uma coisa Adeus Otário É Caraca Que isso cara Caralho 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 a corrida deu dois minutos Vai ter que ter um repetreco A gente vai fazer um repetreco Ah é É lista Dois minutos de corrida aí Caralho 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 Caralho